Música Sabe aquele celular que guardou na gaveta depois de ter comprado o modelo mais atual? Ou aquele notebook encostado na estante que já não funciona mais e não sabe onde descartar? Qualquer equipamento do mundo virtual um dia fica velho e se torna um lixo e o destino desses resíduos se tornou um grande desafio. Afinal, você sabe o que acontece quando alguém se desfaz de um celular em um lixo comum? O descarte incorreto dos lixos eletrônicos é que na sua composição ele contém uma série de metais pesados. Você pode até pensar, tudo aquilo que a gente vê na tabela periódica de química estão embutidos nos equipamentos que compõem esses resíduos eletrônicos. Com base em um projeto implementado em Presidente Prudente, o vereador Nunes Coelho propõe em um projeto de lei que a cidade de Itaubaté tenha um dia e um local destinado ao descarte do lixo eletrônico no calendário oficial da cidade e que a prefeitura seja responsável em descartar este material em um local propício. O calendário da cidade tem um dia no ano que ele tem os seus dias oficiais e a gente observando que em junho é o dia que é, o dia do meio ambiente e nós para contemplar também a natureza, para contemplar também o dia do meio ambiente Então a gente apresentou o projeto para que seja feito esse movimento na primeira semana do mês de junho, que intercede aí a semana do meio ambiente. O especialista em resíduos sólidos comenta que a iniciativa atende a uma política nacional. Um projeto como esse, ele atende justamente a política nacional de resíduos sólidos que diz para o município fazer justamente isso. Fazer um levantamento de todas as fontes geradoras de resíduos no município e a partir de montar estratégias de incorporar esses resíduos através do plano de gestão de resíduos, fazer com que esse material seja coletado e enviado para a reciclagem. De acordo com o site Jus Brasil, cerca de 50 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos são geradas anualmente no planeta. Alguns de seus componentes são extremamente tóxicos, como o chumbo, que provoca danos no sistema nervoso e sanguíneo. Além de trazer benefícios para o meio ambiente e auxiliar os moradores com o descarte correto dos produtos, o projeto ainda visa conscientizar a população. Porque a nossa cidade precisa de mais conscientização, precisa de mais, podemos dizer assim, educação no sistema de limpeza e eu sempre trabalhei e vou continuar trabalhando em favor da limpeza, porque a limpeza ela produz saúde, ela produz qualidade de vida. Então a importância desse projeto é para trazer para a população, trazer para os tabateanos uma qualidade de vida melhor. Ainda de acordo com o vereador, o projeto já está nas mãos das comissões para que seja analisado e posteriormente siga para aprovação no plenário.